Pode vir aqui fazer seu show, vem cá. Cola na linha que ela vem Cola na linha que ela vem E nem vai precisar dos plaquês de 100 E nem vai precisar dos plaquês de 100 Cola na linha que ela vem Cola na linha que ela vem E nem vai precisar dos plaquês de 100 Onde elas vão amar é na Mercedes-Benz Quando eu chego na balada O baile todo para As tops do meu lado Chamando a atenção dos caras No nosso camarote tem tudo que a gente quer Os caras ficam loucos Olhando minha mulher É só colar comigo Mas não mexe com a minha E as que estão solteiras Estão prontas pra festinha Tá bolado pelo canto Tentando pegar alguém É só colar comigo Que ela vem Cola na linha que ela vem E nem vai precisar dos plaquês de 100 E nem vai precisar dos plaquês de 100 Cola na linha que ela vem Cola na linha que ela vem E nem vai precisar dos plaquês de 100 Onde elas vão amar é na Mercedes-Benz Cola na linha que ela vem Cola na linha que ela vem E nem vai precisar dos plaquês de 100 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 Onde elas vão amar é na Mercedes-Benz E nem vai precisar dos plaquês de 100 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 E nem vai precisar dos plaquês de 100